Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Mercier e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente finalmente vai conversar a respeito dessa fralda aqui, que é a Personal Premium. Mas antes da resenha continuar, vou te convidar a se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho de notificação. Também deixa o seu like porque ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Deixa o seu comentário a respeito dessa fralda ou alguma outra fralda que você gostaria que eu trouxe essa aqui pro canal. E também me segue lá no Instagram, o arroba está aqui, mas no bolso de inscrição fica o link que é só você clicar e já te direciona pra lá. Recados, dados, bora pra resenha. E como eu já mostrei pra vocês, a gente vai conversar a respeito dessa fralda aqui, que é a Personal Premium. Normalmente pra vocês, gente, eu esqueci de trazer essa resenha pra vocês. Quando eu fiz o vídeo da minha top 5 fraldas, né, as melhores fraldas que a gente usou no TAG, no tamanho XG, que eu me liguei que eu não falei a respeito dessa fralda. Então, eis-me aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dela. Lembrando que é o tamanho XG, eu ainda não sei como que ela fica em outros tamanhos. E como todos os desenhos, né, que eu trago aqui pro canal, eu vou ler tudo que a marca propõe, o que tiver aqui na frente, o que tiver ali atrás, na lateral, tudo que tiver, né, de informação. Vou mostrar pra vocês a fralda, né, se de fato ela entrega o que há, o que tá escrito aqui, se ela, a gente olhando assim, entrega e como que foi o desempenho a gente usando no TAG. Então, vamos lá. Já fica bem grandão aqui, personal baby. Aqui vem falando que ela tem um sistema Pro Comfort, que ela é 3D, que ela tem uma rápida absorção. Gente, tem algumas palavras... Ah, acho que é pra eu ler aqui, ó, que aqui tá português. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele fala que ele tem um sistema Pro Comfort, que ela tem super canais 3D, que tem uma rápida absorção. Que ela tem orelhas elásticas e é ultra respirável. E promete até 12 horas de proteção. Aí, essa embalagem aqui é uma embalagem com 26 unidade. Ela vai de 11,5 a 15 quilos. As outras informações que a gente acha é na parte de cima da fralda. Aí, aqui mostra pra gente, ó, como que é a fralda. Fala de novo que ela tem orelhas elásticas para um ajuste perfeito na cinturinha do seu bebê, proporcionando maior mobilidade, que ela tem uma camada externa ultra respirável. Que permite a circulação de ar para manter a pele do bebê arejada, ajudando a evitar assaduras. Que ela tem dias e noites mais tranquilo, que ela tem uma proteção de até 12 horas. E tem estampas diferentes, fraldas com design diferenciado e divertido. A cada tamanho, uma nova surpresa. E também explica pra gente sobre esse sistema Pro Comfort 3D, né, que é um super canais 3D. Ele fala que ele tem um conforto máximo e uma cobertura acolchoada, ultramacia, como se fosse suave de bolinha de algodão. Que absorve o xixi e o cocô líquido rapidamente, mantendo longe da pele do bebê. Mais o super canais de rápida absorção. Que é uma camada de alta absorção com canais super absorventes. Seu bebê é muito mais confortável e sequinho por mais tempo. Então, são essas informações que a gente encontra. E aqui também fala a respeito da tabela de tamanho deles, ó. Fica bem aqui na lateral. Eles têm o tamanho P, que vai até 6 quilos. O tamanho M, que é de 5 a 9,5 quilos. O tamanho G, que é de 8 a 12,5. E o tamanho XG, que é esse aqui, que é de 11,5 a 15 quilos. Então, ela não tem tamanho RM e também não tem tamanho XXG. Já estou aqui com a fraldinha. Uma tá toda aberta, porque essa aqui, eu quando fui botar no Taigo, ó, arrebentou. Então, ela já tá mais abertinha do que essa aqui. Mas eu peguei as duas pra mostrar pra vocês em relação à estampa. Ela vem com duas estampas. Essa aqui é a da Girafinha, ó, com as listras azuis. Que é linda. E essa aqui, que ela é mais puxada assim, com clean. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem melhor. Tá vendo? Tem a girafinha ali. Ela é mais branquinha, com as bolinhas cinzas. Eu também tenho as bolinhas azul. Tá vendo? Bem bonitinho. Mas, como eu mostrei pra vocês, essa aqui é a fraldinha. O toque dela, do lado de fora, é maravilhoso. É uma fralda maravilhosa, sim. Você pega a fralda, você já vê que ela tem uma textura de fato premium. Que ela já entrega, assim, a marciez que ela é, já do lado de fora. Deixa eu pegar aqui a outra, que a outra tá mais direitinha, pra mostrar pra vocês o tamanho dela, ó. Eu já vi fraldas mais finas, mas o jeito como ela tá aqui pra mim, tá perfeito. Você coloca a mão, você já sente aqui, ó, os canais de distribuição. Então, vamos lá. Aqui na parte da frente, ela tem aquelas marcações pra você conseguir fechar a fralda direitinha na criança. E sobre a orelha elástica, ó. Ela estica muito. Essa qualidade aqui, dessa orelha elástica dela, é muito boa. Lembra bastante fralda... aquelas fraldas roupinhas. É muito gostosa. E você consegue ver aqueles fiapinhos do algodão. Infelizmente, gente, não tem como puxar aqui. Agora, vamos pra parte de dentro, que foi a parte, assim, de que eu me apaixonei nessa fralda. Ela é cheia de bolinha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho, ó. Ela é cheia de bolinha. E eu só tinha visto fralda, assim, pra recém-nascido, né. Que tem essas bolinhas que é pra aquele cocô líquido, né, que absorve, que é uma maravilha. Então, quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, não tô acreditando que eu achei isso pra criança maior. Então, ela é todinha, ó. Desde aqui de cima, ó. Inclusive, é um dedo só. Aqui, né, da parte da frente, né. Onde que já não tem mais algodão. E ela vai, ó, todinha tendo essas bolinhas. O algodão aqui na parte de trás, ele vai até aqui. Você percebe que aqui tem algodão, aqui já não tem. Mas essa parte aqui, gente, que acho que deve ser uns cinco dedos, ó. Quatro dedos. Não, é mais que cinco. É o mesmo tecido que tem aqui. Eles não, tipo assim, ah, aqui acabou e abandonou a fralda, não. Continuou tendo essa maciez que tem aqui dentro. Ela veio pra cá, pra cima. Você, inclusive, até vê, ó, as bolinhas que você vê aqui embaixo. Vamos pro canal de distribuição. Eu percebi que a gente olhando assim, não consegue perceber muito, ó. Acho que assim dá pra ver, ó. Tá vendo a linha aqui? Aí tem do outro lado. Eu consigo perceber ela, é mais olhando do lado de fora. Mas acho que o celular não vai captar, ó, aqui, ó. Ela faz a... Como se fosse a forma, né, desse canal de distribuição. E sobre a barreira anti-vazamento. Ela não é tão grande, mas pra mim, gente, ela foi maravilhosa. Tudo nessa fralda é extremamente macio. Esse tecido aqui, ele é muito macio. O elástico que colocaram aqui é um elástico que se adapta perfeitamente bem ali no meio das pernas da criança, né, na virilha da criança. E o de fora, ele é um pouquinho grande, mas ele é muito macio. Botaram aqui um elástico extremamente macio. Igual aqui dentro, que você percebe que a criança vai se movimentar. Aí ele vai se movimentar juntinho com a criança, sem trazer incômodo nenhum. Ah, e é uma fralda bem funda. Esqueci até de mostrar isso pra vocês, ó. É uma fralda extremamente funda. Eu abri aqui a outra fralda, pra botar ela fechadinha, ó, no número 1. Pra mostrar pra vocês como que ela fica na cintura. E é esse aqui, o tamanho menor que essa fralda, ela proporciona. Infelizmente, eu não consigo mostrar muito, porque a abrinha daqui de dentro, ela vai entrando, ó. Deixa eu ver se assim fica melhor. Ó, isso aqui é o tamanho menorzinho dela. E como que fica no meio das perninhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque ela tava bem fechadinha, né. E essa fralda, ela vem com esses negocinhos todos pra dentro. Então, você tem que ter cuidado com isso. Tá vendo? É um tamanho bom. As crianças que tem uma perninha bem gordinha, dá tranquilo pra usar aqui nessa fralda. Assim, acho que ficou melhor pra mostrar pra vocês, ó. Ó, é um espaço bom. E como é que foi o uso dessa fralda no meu filho? A gente usou bastante essa fralda com o Taigo. Por mais que aonde eu morava, ela era um pouquinho cara. Mas mesmo assim, eu achava que valia completamente todos os centavos investidos nela. Ela, inclusive, foi a fralda que eu me sentia mais confortável em colocar pro Taigo ir pra escola. Porque até uma professora, ela falou pra mim que só trocava a fraldinha dele alguns minutos antes dele ir pra casa. Que a fralda era impecável e tal. Então, ela já me trazia segurança depois de eu escutar de uma outra pessoa. Que ele era um pouco... Das poucas crianças que usavam a fralda, que eles não precisavam ter aquele desespero de... Ai, fecha xixi, eu tenho que tirar. Não. Então, de fato, ela foi a fralda que eu mais me senti confortável pra levar ele pra rua. Tipo, ah, vão passar horas fora de casa. Talvez não vão conseguir trocar a fralda dele com facilidade. Era essa fralda aqui que eu tinha essa total confiança. E não foi por tanto. Ela foi uma fralda que todos os pacotes que a gente usou... Eu não vou me recordar quantos pacotes a gente usou com o Taigo. Mas todas as fraldas que a gente usou, tirando essas que na hora que eu abri eu acabava rasgando... Ela não vazou em nenhum momento. A gente podia usar a qualquer horário do dia. Inclusive, também ela era uma das fraldas que a gente usava pra dormir. Então, em momento nenhum, teve problema com cocô. Teve problema com xixi. Ela também foi muito utilizada quando o Taigo pegava as viroses na creche, né? E ficava com aquela diarreia que não parava por nada. E ela aguentava o desempenho dela. Era maravilhoso. Inclusive, gente, onde que eu morava, nem vendia essa fralda. Eu via muitas minhas mães falando e tal. Aí eu fiz amizade com o menino da farmácia. Pedi pra ele comprar pelo menos dois pacotes pra eu ver se era tão bom, né? Quantas pessoas estavam falando. E ele comprou, se eu não me engano, foi três pacotes. Eu comprei um quando eu usei, acho que a primeira, acho que foi a segunda ou a terceira. E eu vi como que era e eu falei, pelo amor de Deus, segurei pra mim que essa é a fralda agora. Que a gente vai andar pra cima e pra baixo. Inclusive, ficava eu e mais outra mamãe lá praticamente disputando pelas fraldas. Então, ela é uma fralda que eu não tenho nada de negativo pra falar dessa fralda. Inclusive, ela ficou no nosso top 1. Se alguém virar pra mim e falar assim, Sabrina, qual foi a melhor fralda que você usou no Taigo? Eu vou falar que foi essa daqui. Não tem de onde que eu tirar. E fora que eu não sei se era lá onde que eu morava ou se depois que saiu nesse negócio aqui era novidade. Ela tá com um precinho muito legal. Então, quando eu voltei pro Rio, eu encontrei ela com preço muito bom no Guanabara. Então, quando a gente voltou pra cá, a gente ainda continuou usando essa fralda no Taigo pelo preço que eu achei muito mais acessível do que porque eu pagava onde que eu morava. Onde que eu morava, eu quase pagava dois reais a tira, pra vocês terem uma noção. Então, a gente foi uma fralda muito boa. Eu não tenho nada a reclamar. Não tem nada pra falar assim, ó, ela poderia ter isso. Não, pra mim, ela foi extremamente perfeita. Ah, eu só esqueci de falar uma coisinha pras mamães que gostam de orelha, né? Que na frente, ela não tem. Mas eu acho essa parte aqui, assim, bem larguinha nela. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E me perdoem por esses atrasos das resenhas de fralda XG. Eu prometo pra vocês que eu vou trazer. Embolando ali um pouquinho na arpeia, porque o espetamento tá bem atrasado. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho